Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Nesse vídeo vamos ver vários carros, vários carros antigos preparados acelerando. Se inscreve no canal Curva 1, dê seu like, esse vídeo dá sensacional. Estou hoje num encontro de carros antigos. Como que chama o encontro aqui? Encontro de carros antigos do V8 Companhia. Do V8 Companhia, cara. Um dos melhores encontros de carros antigos do Brasil. Há quantos anos já está rolando esse encontro? Há mais de 20 anos. Olha só, que sensacional. Eu vou mostrar carro por carro pra vocês aqui nesse vídeo. Começando com esse Hot Rod que está aqui atrás de mim. Olha que carro diferenciado, Curveiros. Isso daqui é um Ford... o que é um... É, ele deve ser de fibra de vidro. Um 29, assim? Um 29? Também é um 29 indian. Um 29 indian. Motor de Maverick 4 cilindros. Motor de Maverick 4 cilindros. Inacreditável. É isso mesmo. 2.3 OHC. Olha lá, 2.3 OHC. O mesmo motorzinho do Mustang e do Tuna, da Hot Guarard. Olha só, que curioso. Olha lá. Tem o 2.3 aqui na porta. Isso aqui deve ser uma cadeira elétrica, né? O que que tem de diferencial aqui? Vamos ver. É do próprio Maverick, assim. Será que é do Maverick? É. Um curtadinho assim, desse jeito? Legal, bacana. Olha aqui um Fapinha. Fapinha do Vinicius. Fapinha. Martini Racing? Não, Golf. Golf. Legal. Vamos continuar aqui vendo os carros. Fusca. Fusca, Fusca. Fusca. Olha que legal aquele ali, ó. Com o paralama escondido. Você gostou? É diferente, né? Diferente. Ah, eu achei legal. Achei válido. Chiquetou o Fusca. Chiquetou o Fusca. Continuando aqui, Fuscão Vermelho. E aí? O que que é? Essa lanterna é do Fusca Mexicano. Olha que ele é mais gordinho. Lanterna do Fusca Mexicano, é verdade. É um Itamar, né? Teoricamente, é um Itamar. Lanterna, o pisca, né? Você tá falando, né? É, o pisca. Aqui, ó. Fusca Mexicano. E você falou que você não sabia nada de Fusca? Ah, mas alguma coisa eu entendo, né, meu? Alguma coisa você entende, né? Trinta e dois anos fazendo eventos. Olha que golzinho GT mais bonito, hein? Tem muito bem. Esse aqui é o que eu coloquei com a placa preta. É só o que eu coloquei. Você que colocou com a placa preta nele? É, eu coloquei a florinha dele. Você gosta de gol? Não. Por quê? Só um dia teto. Porque não tem cardan. É. E de Fusca? Não tem cardan também. Não tem cardan, não tem pão de futebol. Ai, ai. Olha só pão de futebol. Olha só pão de futebol. Bonita essa Kombi, hein? Vale dinheiro. Deve valer uma nota mesmo. E tem quem paga, né? Tem que paga pra jogar fora. Tem quem paga. Os alemão estão levando tudo embora. É mesmo. Impressionante. Valeu. E ó, é sua? É. Aí sim, hein? Valeu. Parabéns. Tá de barco. Foi no último ano da Corujia. Tá bala mesmo. É, até a 7.5 mudou pra Clipper. Hã? Eu fui no último ano. A em 75 foi a última Corujia. A 7.5 mudou pra Clipper. Caraca, vamos pegar a interna do carro aqui, ó. Como que chama esse vidro que abre aqui de frente aqui? Vidro basculante. Vidro basculante? Nossa. Passa fora, esqueceu tudo. É. Esse é standard e a luxa. Esse é a luxa. E tem esse friso aqui com o mar. Pintura em duas tonalidades e a combi luxa. Top mesmo, hein? Aqui tem mais uma combi, ó. Igual limusine? Igual limusine? Um banquinhela lá, vai ver. Um banquinhela? Isso aqui dá pra levar todas as amigas, né? É. Pra levar a noiva. Levar a noiva. Ó, pra quem quiser casar em alto nível e qualidade de casamento, entre em contato com o Fabiano Tilly. Conta aí, tá na descrição do vídeo. pra você poder pegar uma limusine, pra você pegar um Galaxy, um Landau, um carro fino aí pra você poder casar ou qualquer tipo de evento. Olha que legal aqui a interna aqui da Combosa. Legal mesmo. Aí sim, hein? Gostei da Combosa. Cara, que animal, hein? Lindo. Que ano que é? Sete e oito. Sete e oito? Sensacional. É a mesma frente da caravan. Mesma frente da minha caravan. A grade é antiga, né? A sete e oito é diferente. Ele é um SS? Não, era a estanda do SS. Legal. O que que tem aqui, Leandro? É uma 4x6. 4x6 em estanda. Cabeçotinho feito, balde. Tomando, balanceando geral, comando da VV, a troca ali, seis mil. Nossa, que tesão. 250 cabalho de nove. 250 de roda? Você tem esse carro há quanto tempo? Uns dois anos já. Dois anos. Legal. Parabéns, viu? Muito legal. Caraca. Eu falei que era o do Ricardo porque acho que o dele é tigrado assim também, ó. Nossa, que animal. Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo de eu acelerando com o Opala. É só clicar aqui em cima. Olha o que nós temos aqui. Outra aspirada. Só com uma Weber. linda. É. Olha lá que bacana. O chevetinho. Injetado no motor original. Injetado no motor original. Mas com bobina de bidó. Bobina de Camaro. De Camaro, por favor. Aí sim, hein? Segundo o cofetado daquilo lá. É bobina de Camaro ou de Onyx? Esse aqui pedala comigo. Segundo quem montou. Segundo quem montou as bobesas do Camaro. É a mesma. É a mesma bobina. A gente brinca bastante. Camaro, Onyx, os carros que saíram com a injeção. Pode ter vindo no Camaro, né? Legal. Parabéns pelo carro. Sensacional. Legal. Vou continuar vendo os carros. Vamos ver aqui a interna do carro. Olha que banco bonito. Aí sim. Top. Vamos continuar vendo os outros carros. Vamos lá, Tilly. Meu guia. Ele é meu guia. E aí, Cadete? Cadete GS carburado. GS de raiz. GS. Não, esse não é Nutella. Esse é carburado. Olha que ganho. é Nutella, né? Ah, isso. Aisim. É Nutella. É, isso aqui é o antecessor ao GSi. É o GS. É um 79 com motor de Porsche. Olha que coisa linda. Bonito esse carro, hein? Ah, esse carro aqui eu conheço. É do Curveiro. Olha que carro lindo. É motor de Montana, isso aí. Olha lá, o dono aqui, ó. É um 8. Um 8, Montana, Flex Power. A gente vai passar no dinamômetro pra ver quanto vai vir. Vamos passar, vamos ver. Não, tá, ó. Lindo carro. Olha o símbolo do Transformers. Esse é o pneu que você falou? É, o que eu falei pra você é 215,50,13. 215? 215. É mesmo? Oi, é largão mesmo. Oi? Olha a linterna do carro. Chevette. Com ar-condicionado, hein? É pra não passar calor. Aí sim. Sensacional. Vai melhorar, né, Tânia? Sempre. Lindo, parabéns. Continuar vendo os outros carros aqui. Valeu. Olha lá, nós temos aqui mais Chevette. Chevette é vida, né? O Chevette é vida, né? Olha aí. Esse aqui é igual ao primeiro que eu tive. Tinha um SL-E 88, essa roda, só que era prata. Isso é igualzinho no primeiro carro. Igualzinho no que você teve? Só que o meu era prata, né? Só que o seu era prata. Aí sim. Valeu. Olha lá que nós temos aqui. Olha o coletorzão de escape ali, ó. Brilhando. Injetado. Esse motorzão aí não é de Chevette. O motor 1.8, esse aqui? É, 1.8? Aí sim. Legal. É esse carro aqui? Esse é o carro do seu marido? Cadê ele? Que motor que é esse aqui? 1.8? Salve, Curveiro. Curveza? Prazer, viu? Que satisfação. Legal o carro, hein? Que motor que é esse? 1.8? 2.0 de Vectra. Olha que coletorzão legal. Aí sim. Anda na injeção original? Legal. Bacana. Olha só o que nós temos aqui, ó. Teto solar. Aí sim, hein? Teto. Você viu aí, Tilly? Você viu o teto solar? Olha lá, teto solar. É do ômega, teto solar. É igual a das limusões da Erui. Vamos ver aqui a interna do carro. Tá trancado. Tá trancado. Banquinho xadrez, ó. Igual do Polônia. É. Legal. Bacana. Parabéns pelo carro. Legal. Parabéns. Gostei, gostei. Parabéns. Vou continuar vendo os carros aqui. Fuscão. Olha lá, nós temos aqui uma... Que que é? Uma C10. C10. Zona. Tá bem original. Bem honesto, tá? Bem original, né? Tá. Será que é pintura original, Tilly? Não. Câmbio da coluna, hein? Câmbio da coluna. Câmbio da coluna. Banco. Banco tá original, padrão GM mesmo. Tem um ar-condicionado original também? Ah, não. Esse não é original. Não, mas esse é de época, né? Todo motorista de ônibus usava um mesmo. Todo motorista de ônibus usava um mesmo. Quero filmar lá dentro? Quero. Tá íntegro o carro, hein? É? Parabéns. Valeu. O que é? 75. 75. 75. Olha lá que bacana a traseira aqui, ó. É, madeira, olha. Ó. Aqui correto, certinho. Isso aqui é uma relíquia. Olha lá. Qual é que é da Coca-Cola aqui? Qual é que é da Coca-Cola aqui? Eu peguei comigo meu, cara. A gente tem um esqueminha na área de churrasqueira. Tem estilo pumpzinho, sabe? Ah. E o dele é meio retrô. Aí eu mostrei, eu tava mostrando com ele os carros. Eu falei, essa placa aí. Falei, o cara tá vendendo aqui na barraquinha. Traz pra mim? Aí eu vou jogar agora pra ir embora. Legal. Da hora, bonita mesmo. A gente tem manual, mano. Sensacional. E buscar ela em Santa Cruz do Sul. Que legal. Sem dar 150 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. Bacana. Parabéns, viu? Valeu. Sensacional. Vamos continuar vendo os outros carros aqui. Tipo, eu só passar aqui rapidão. Valeu. Valeu. Você quer me atropelar? Cara. Nossa, mano. Que animal. O que será que tem nesse carro, velho? Ó, gira alto aqui, né? Caraca, velho. Animal. Ô, Tini, pede pra ele dar uma sapecada pra eu filmar aqui. Dá uma sapecada. Nossa, mano. Que animal, velho. Que animal. Nossa. Coisa linda. A bola do câmbio desse carro tava no Marinho, que era de Dodge. Aí o filho dele falava pro garoto, arranca essa bola. Aí ele me comprou numa vida com o IGT. Eu troquei a bola do Marinho. Vamos ver a bola. Cadê a bola? A bola de câmbio, né? A bola da manopla. De Dodge. Nossa, que interior, hein? Boa. Animal. Vai ter festa de Dodge no meu carro. Parabéns pelo carro. Prazer, Caio. Você pode abrir pra mim ali? Boa. Pera aí que você fala com o dono do carro. Claro. O dono do carro é seu filho? É nosso, né? Porque ele se apossou do carro. É, igual meu filho também. Marinho, ele tem que ir pro caro. Gente, beleza? Parabéns pelo carro, mano. Abre aí. Tá meio sujo, né? Ah, fica chovendo, né? Tô surpreendo, né? Nossa, coisa linda. O que que nós temos aqui? Ah, é um 308 mesmo. 308, mas girando alto desse jeito, assim, livrinho, assim. É, um 308 mesmo, por debaixo. Tem pistão, biela, né? Silutor mais tachado. Pistão, biela, forjado? Biela é. Pistão, não. Tem comando bom, né? E tal. Cabesson de alumínio trabalhado. Admissão trabalhado. Abrigente quickfield. O que que tem de comando? É hidráulico. Você não sabe como é que é, assim? Pelo visto, tem uma graduação boa aí, né? Ah, eu sei, mas essas coisas aí... Ah, ele não vai falar. Não vai falar. Mas é hidráulico, viu? Legal. O que vai se tirar bem, ele é hidráulico. Legal. Você já passou no dinamômetro? Já. Quanto veio? 458. Mentira, velho. 399 de moda. Caraca, velho. Aonde você passou ele? Na tuba, no Vela Rosa. Caraca, velho. Eu preciso ver esse carro andar. Eu preciso ver esse carro. Pô, 400 cavalos. É de rota, é muita força. Caraca, mano. Você cobriu a Doncia? Sim. Não, eu andei várias vezes, mano. Ah, animal. Eu acho que eu lembro dele andando. O Canadá mesmo é a configuração? Ah, é. A última operação foi o cabeçote. Câmbio manual, quatro marchas. Câmbio forjado, mas é o carro. Sim, não. Forjado, mas é o quatro marchas de E2 mesmo. Legal. O que é o diferencial aqui? É o Brasejo, velho. Sério? É montado. 50... Tá aguentando a paulada aí? Faz cinco anos que tá montado aí. É original no carro, pode ser? É. Esse carro é. Tem alguns dois saindo por dano. Sim. Ah, esse daí é o pior desse carro mesmo. Eu falo, velho. Se for bem blocado... Vou colocar o de bloqueio faz tempo, é 26. Olha isso, Ju. Cara, essa peca, o carro é pesado, tem muito torque. Eu peguei no óleo, hein, gente, até hoje. Nossa senhora. É, tá na hora de dar uma olhada. Puta, que legal, cara. Vou pegar a interna do carro lá. Posso? Vou botar a perda, hein. Dá licença. Olha esse... Nossa, velho. Que carro, mano. Meu Deus do céu. Animal. Sensacional. Vou combinar aqui com ele, se ele topar fazer um vídeo aí, mostrar o carro andando. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho muita vontade. Nunca filmei, acho, com dojão. Andando, né? Ainda mais um canhão, assim. Portanto, se inscreve no canal Curva 1. E deixa seu like pra você acompanhar esse vídeo aí que vai vir daí. Perceba? Tamo junto, Curveiros. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no.